Todos os dias, nutricionistas como Isabel Brito lidam com dezenas de pacientes que procuram emagrecer a todo custo. Independentemente das motivações e das estratégias de treino escolhidas, dentro e fora de um ginásio, há regras alimentares que todos devem ter em conta. A começar, pela água. Comer bastante água ao longo do dia, não só às refeições, tentar distribuir ao máximo, mas manter um bom estado de hidratação durante o dia. Essa é a chave indispensável para todas as pessoas. Não passar muitas horas sem comer ajuda-nos a manter um nível de energia estável ao longo do dia e não cometer aquele erro de chegar às refeições principais e comer muito mais do que o que podíamos ou não escolher as melhores opções. Os produtos processados são um dos maiores problemas. Há 100 anos atrás, metade ou mais de metade destes produtos não existia. Eles são ricos em açúcar, ricos em gorduras. O pior tipo de gordura é sal e muito calóricos numa pouca quantidade. Infelizmente, são muito acessíveis. O meu conselho é procurar alimentos mais perto da natureza possível, com o menor de itens e os mais básicos na lista de ingredientes. Isso, se não tiver lista de ingredientes, melhor ainda. Uma peça de fruta nunca teve lista de ingredientes e é das melhores opções que nós podemos fazer. Tocar a maior parte da alimentação, entre hortícolas, frutas, também tem muita relevância e fazem parte da nossa alimentação cada vez mais a oleaginosas. Ou seja, as nozes, amêndoas, todo esse cheio de frutos gordos relacionados. São riquíssimos a nível nutricional, riquíssimos em fibra, tanto as hortícolas, como a fruta, como os frutos gordos. E têm uma baixa densidade energética, o que significa que têm muitos nutrientes em pouca quantidade de calorias, o que é perfeito e ideal. O açúcar é dos maiores problemas a nível de saúde pública neste momento. Quase todos os produtos, incluindo os salgados, nomeadamente produtos processados, como falei há pouco, eles estão carregados de açúcar. As bebidas muitas vezes passam despercebidas desde sumos 100% naturais, eles têm bastante quantidade de açúcar. O açúcar nós colocamos no café, na meia de leite. Se nós começarmos a reduzir devagarinho, a prestar um bocadinho mais de atenção aos rótulos e ao teto de açúcar, conseguimos uma grande diferença sem mudanças muito drásticas. Cada uma destas coordenadas é suficiente para não se perder no mapa de uma dieta saudável. Mas aqui não há atalhos para chegar ao destino. As batotas não funcionam e pagam-se caro. O que se consegue muito rápido, regra geral, não foi bem conseguido, não foram com hábitos consolidados e que nós podemos manter para o resto da vida. A ideia é essa. A ideia não é que uma pessoa entre dieta e saia a dieta. Esse conceito é errado, vai provocar oscelações de peso e mesmo a pessoa não se vai sentir bem com ela própria. O que nós procuramos é com calma, vamos alterando os hábitos, os resultados vão aparecendo e ao fim de um ano, ao fim de seis meses, dependendo da pessoa dependendo dos objetivos, olhamos para trás e vemos que realmente valeu a pena esperar. Agora já sabe o essencial para chegar ao destino mais desejado. Menos uns quilinhos na balança. Mas muito mais poderia ter sido dito sobre esta questão. Fico por aí, porque pistas para uma boa dieta não hão de faltar nesta sociedade civil.